Ele está sempre pronto para enfrentar o perigo. Silêncio, minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. O mais inteligente, o mais destemido. Eu! E o mais atrapalhado super-herói da televisão. Não contavam com minha astúcia, sigam meus bolsos. Os bandidos que se cuidem, porque com ele tudo pode acontecer. Chapolin, daqui a pouco. Tchau, tchau.